Servindo o Brasil Servindo o Brasil Servindo o Brasil Servindo o Brasil Nós vivemos em franco e plantar-lhe Todos nós sentimos no peito O mesmo ardor de viver e lutar Para Deus abate a família Servirem um canto salvar Se nós somos os escondeiros Na terra, no mar e no ar Sim, nós somos os escuteiros Na terra, no mar e no ar